Senhoras e senhores, o nosso país está passando por um processo que eu imaginava que ia acontecer. O Brasil inteiro, acredito, achou que ia acontecer, logo que acontecessem as eleições para presidente quando o povo democraticamente escolheu Jair Messias Bolsonaro. Então muita gente dizia, eu vi muito, principalmente a área jornalística, eu vi muito, agora lascou, vamos apanhar, a gente não pode escrever mais nada porque vão censurar, a partir de agora a gente não pode fazer mais nada, não pode mais fumar maconha na Avenida Paulista, a gente não pode mais dar o caneco de noite, fazer festa na porta da faculdade, a gente não pode mais pichar a faculdade, a gente vai parar, isso aí tudo, o exército vai entrar nas ruas e vai dizer todo mundo para dentro de casa, vai, que horas, você está fazendo o que na rua? Eu ouvi isso tantas as vezes, eu ouvi muito, muito, o golpe de 64, o que é o golpe de 64? Vai lá no Youtube que você vai saber o que é, vai lá, golpe de 64, vai no Google que você vai saber o que é. E os jornalistas da atualidade, alguns, alguns, já se preparavam para uma censura descarada, que eles não podiam fazer mais nada da vida, ele já se sentia aqueles caras dos anos 60, sabe? Que deixavam o cabelo crescer, ele já se imaginava exilados da Itália, ou em Londres, sabe? Ou feito o Jean Wyllys que foi se exilar nos Estados Unidos, inventei para Cuba, né? Mais para a Venezuela, mas foi para os Estados Unidos. Logicamente, ele é, besta é tu que vota. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou que um jornalista retirasse de seu blog e das redes sociais publicações com críticas a um procurador. Bruno Giovanni foi alvo de uma queixa-crime aberta pelo procurador Fernando Rocha, depois que exibiu imagens do servidor público em uma academia, imediatamente após o governo relaxar medidas restritivas para o Covid-19. O procurador é conhecido como crítico ao relaxamento e faz parte de um grupo de trabalho do Ministério Público que defendia a continuidade de medidas mais rígidas na quarentena. Para você, para os outros. Para ele não, para os outros. Vamos ver. A decisão foi publicada ontem pelo juiz da Segunda Vara Federal do Rio Grande do Norte, Mário Azevedo Jambo, e atende o pedido de queixa-crime aberto pelo procurador da República, Fernando Rocha, contra o jornalista e blogueiro Bruno Giovanni. Na queixa, o procurador alega que teve sua honra violada por publicações feitas no blog do BG, que atentaram contra sua dignidade e seu exercício profissional. No caso, o blog do BG exibiu essas imagens do procurador em uma academia, no primeiro dia que o governo relaxou as medidas de restrição da quarentena. As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais. O jornalista fez críticas a isso e ressaltou a posição do procurador, que vinha defendendo restrições ainda maiores publicamente e se posicionava contra qualquer reabertura. O procurador, também em suas redes sociais, costuma se manifestar contra a censura e a favor da liberdade de imprensa e expressão. E na queixa-crime, além da retirada das postagens, o procurador pedia que o jornalista ficasse impedido de fazer publicações com referências diretas ou indiretas a ele. Na decisão, o juiz afirmou que, abre aspas, Ainda que se trate de agentes públicos sujeitos à fiscalização da sociedade, o direito à informação, à livre manifestação do pensamento e o direito de crítica não são absolutos, não podendo sobrepujar os limites dos direitos de personalidade do ofendido, causando-lhe máculas e danos evidentes. E que o teor das publicações parece transbordar do democrático e precioso direito constitucional a liberdade de expressão e de críticas ao trabalho e atuação do procurador da República, ingressando no indesejado âmbito de agressões e ofensas pessoais. Fecha aspas. O jornalista Bruno Giovanni cumpriu a ordem judicial e entrou com um mandado de segurança, recorrendo da decisão. No seu programa de rádio, ele comentou o caso. Aqueles que comemoram essa questão por não gostar de mim, estão cometendo um erro grave. Isso está muito acima do IBGE. Está muito acima. Isso está relacionado ao que podemos ou não podemos fazer. E para a imprensa, o que se pode escrever, se pode falar. Eu até o momento, vê se a FENARG lançou alguma nota, alguma coisa. Eu queria saber da FENARG. Tem o sindicato jornalista. Isso. Vamos começar com as notas. Lá vão. Atenção. Vamos ler algumas notas que são muito importantes. A UAB do Rio Grande do Norte se pronunciou contra a decisão da Justiça. Afirmou que entende como temerária a violação da liberdade de empreendedorismo. A imprensa dos meios de comunicação e que não há democracia sem ela. Já o sindicato de jornalistas do Rio Grande do Norte também repudiou a decisão que lamentou que a Justiça Federal esteja olhando no retrovisor e vendo censura como um mecanismo democrático, o que nunca o foi e sim usado apenas na ditadura. Nós solicitamos o posicionamento da Procuradoria da República e da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, mas não recebemos resposta até o fechamento da reportagem. E continuamos esperando. Eu quero lembrá-los. Eu quero lembrá-los. A gente ainda não estava no alerta nacional. Estávamos no alerta Amazonas. Quando aqui houve um crime bárbaro dentro de um condomínio de luxo, onde envolvia o enteado do prefeito. E a primeira dama, ela entrou na Justiça contra mim. Eu não poderia tocar mais no assunto, não falar o nome dela. Eu recebi um oficial de Justiça aqui, que me proibiu e exigiu que eu tirasse tudo das minhas redes sociais e que não me dirigisse mais a ela nem o filho. Isso é democracia para você? Ou você aí do PT, você aí que fala tanto em democracia, você que achou que o Exército ia entrar na sua cara, que ia raspar seu cabelo e arrancar seu pince. Cadê vocês agora? Agora, nessa época, logo em seguida, houve outro episódio. Um senador aqui do Amapá, o senador, ele foi, gravou nas redes dele, chamando de bandido. Isso é um bandido lá do Amapá. Primeiro ele chamou aqui de caixa-prego. Isso lá de caixa-prego. Ele é deputado, ele é senador aqui, na região norte. Ele é senador. E é pernambucano igual a mim. Lamentavelmente, eu tenho um... Lamentavelmente, os conterrâneos... Jesus, me perdoe, mas tem hora que a gente erra também, né? A gente erra. Ele é pernambucano. E ele me chamou de bandido várias vezes aqui. Você sabe o que o sindicato jornalista fez por mim? Nada. Nada versus nada. Agora, quando a bomba vem para mim... Repúdio a Siqueira Júnior. O que é que vocês estão querendo? Qual é o lado de vocês? Onde é que vocês estão? Cadê a democracia? Vamos rasgar a Constituição? É isso? Não podemos falar? Rede social? Está todo mundo perdendo conta na rede social. Eu perdi a minha conta no meu Facebook. Com 4 milhões. Estava lá. Eu perdi a minha conta. Sem mais nem menos. Não. Cerrou. Mas, rapaz, o que foi que eu... Não, não, não. Você quebrou as regras. Quebrei a regras. Apaga. É assim que eles fazem. Depende do lado que você estiver. É... Tá? Se você falar em putaria, em sacanagem, que é o que faziam esse tempo, todos esses anos, com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, é arte. Mas, se eu fizer, é gritaria, não é... Como é que chama que ele vai... É discurso de ódio. Da minha parte, é discurso de ódio. Vocês são os óculos. Vocês são os filhos da mãe. Vocês são os amaldiçoados. Vocês querem destruir esse país, mas não vão conseguir. Procurador, o exemplo do senhor, ó. Sensacional, viu, procurador? Como é o nome do procurador lá? Sensacional, procurador. Olha. Fernando Rocha. Uma salva de palmas, Fernando Rocha. Ele diz que nas redes sociais, ele é contra o relaxamento. Mas, para ele ir para a academia cheia de menininha... E ele é contra a censura, viu? Olha, deixa eu ler. Fernando Rocha, procurador. Jesus não dá título a todo mundo, não, por causa dessas coisas. Tem gente que não sabe aproveitar a bênção que Jesus manda. Olha. Se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Censura teocrática judicial cancelada. Toffoli acaba de suspender, eliminar quem? Foi Toffoli? Foi. Toffoli? Foi Toffoli que eu vi? Foi. Ah. Toffoli? Sim. Acaba de suspender, eliminar, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendia a exibição do especial de Natal de Porta dos Fundos. Peraí. Peraí. O senhor é a favor da liberdade? Ah, entendi. Por que esse do Porta dos... De que lado, né? Esse aqui do exibição de Natal, ele é a favor? Ele comemorou, ele comemorou, o procurador, ele comemorou, porque o Dias Toffoli tirou aquela suspensão que o Brasil, por ser cristão, o Brasil, a maioria do seu povo cristão, esse Porta dos Fundos no Natal, para você que não sabe, eles fizeram uma homenagem a Jesus Cristo em pleno dezembro, chamando Jesus Cristo de bicha, de gay, de veado, entendeu? Fizeram miséria com a imagem do meu senhor Jesus Cristo. Aí o procurador disse, não, aí está certo, aí pode. Falar de Jesus, que besteira. Quem é Jesus, né? O importante é ele. Vamos lá. Mais uma. Todos os jornais agora, repercutindo a censura, a revista Cruzoé e a própria matéria que o ministro Alexandre censurou. Terá que proibir todos os meios de comunicação do país. O tiro saiu pela culatra. Quer dizer, ele está comemorando porque está proibindo a imprensa falar. Ele está comemorando... A imprensa... O que tinha que... Aí ele está comemorando porque dá uma censura. Ele é o primeiro a censurar. O senhor censurou o Fernando Rocha. Fernando Rocha, o senhor censurou. Nas redes sociais, o Fernando Rocha, ele é contra a censura. Não, olhe, não. Mas o Porta dos Fundos, ele comemorou. Porta dos Fundos fez o especial de Natal, especial para quem é boiola, para quem gosta de fumar maconha, para quem não é os pânforos. Fez um especial com Jesus Cristo, meu senhor Jesus Cristo. Onde chamava Jesus de viado, bicha, tudo. A lacração, a loucura. Ah, isso aí é liberdade! Aí, o Fernando Rocha disse, aí está certo. Isso é o primeiro, né? Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. O senhor deveria se incluir aí, o senhor Fernando Rocha. Fernando Rocha, o senhor deveria se incluir aqui. Você entendeu agora esses caras e mulheres que dizem, fique em casa, mas ele não fica? Você entendeu agora? Eu preciso escrever, Brasil. Há meses que eu digo isso aqui. Há meses que eu digo aqui. Vou fazer origami. Sabe aquela música que você gosta? Dá o play e sai dançando pela sala. É muito bom. Com a conta recheada. Só pedindo comida pelo aplicativo. É muito bom. Vai dizer para um favelado. Vai dizer que... É a turma do fique em casa. Amanhã, amanhã, eu vou cobrar aqui. Lembra aquele rapaz negro, preto, do Rio de Janeiro, esta semana, que ia se formar em dezembro em direito, que foi cortar o cabelo, tirar fotos para o noivado. Ele ia casar agora em setembro. Vocês lembram dele? Lembram? Ele já está enterrado. Você viu alguma vidas em Portam? Alguém viu falar? Não! Estão com a língua enfiada no sovaco. Bando de gente safada, de hipócrita, lacradores do inferno. Vocês estão com a língua enfiada no sovaco. E sabe por quê? Porque o cara não é candidato a nada. Ele não é político, ele não tem partido. Senão vocês estavam fazendo palanque para esse ano. Morreu. Negro. As vidas não importam? Ah, não. Tem que ser da lacração. Tem que ser um travesti. Tem que ser um, né? Alguma coisa muito para poder virar notícia, né? Ô, sapatão! Pai de dogas. Pai de cat. Vá se lascar tudinho, rapaz. Senador, ô, procurador. Mais uma salva de palmas. Fernando Rocha. Bruno Giovanni, a nossa solidariedade a Bruno Giovanni, radialista, jornalista, todo o nosso respeito. Não contou nenhuma mentira. Não foi mentira. A foto disso. Esse aqui é o jornalista que está sendo perseguido. O que ele contou foi a verdade. O procurador disse, fique em casa, mas eu vou para a academia. Eita! Você já deve ter visto os repórteres famosos caminhando na praia, né? Mas você é para ficar em casa. Ou você não viu. Ah, você não tem internet. Eu imagino. Uma boa parte desse país não tem nem energia elétrica. Vai ter internet para se informar. E é justamente onde as emissoras de televisão, até a chegada do doido, que eu não sei até quando eu fico, é onde a emissora de televisão enche tua cabecinha. Sabe aquela parabólica? Sabe aquela lá? A casa de barro, de taipa. Já caindo, mas a parabólica está lá. Aí a mentira entra naquele balaio. É um balaio de mentira virado para o céu. E você engolindo. E você engolindo. E você engolindo e sem saber o que está acontecendo. E dizendo, olha, beba isso, coma isso, você é isso, seu filho não é mais homem, não é mulher. Seu filho é que vai discutir. Ele com cinco anos de idade, ele pode ser o que ele quiser. Aí chega um palhaço para conversar comigo e diz assim, palhaço não. Beijo aos palhaços do Brasil, queria eu ser palhaço. Aí chega um safado, querendo conversar comigo e diz, se queira você é contra ou a favor, a mudança de sexo no SUS. Eu disse, o SUS não está dando conta nem de bronquite. O SUS não dá conta? Morre gente todo dia, não é no Covid não. No SUS morre gente toda, é fila de gente morrendo. Mas você não vê. Não tem propaganda, não tem mídia, todo mundo calado. Não é. Não, porque o cara que mudar de sexo, ele precisa de um psicólogo para acompanhar ele. Não tem psicólogo para quem escapou do Covid. Para as pessoas que estão em casa trancadas ouvindo a novela. Os artistas da novela dizendo, fique em casa. Fique em casa. Olha, não toque no copinho do colega. Não, bando de arrombados. Vamos falar de coisa boa, vai. Me dá uma aguinha aí, eu te que eu morra. Miserável. Fique em casa, tá? Crie periquitos. Crie calopsitas. Pinte um quadro. Crie uma hiena. Olha aqui, não voltou. Desgraça. Crie uma hiena. Ela vai rir o dia todo para você, mas não saia de casa. Tá? Só eu que posso ir, tá bom? Você tem que ficar em casa. Eu preciso fazer exercícios. Eu preciso olhar o ambiente, não é? Na rede social, eu digo para tu ficar em casa. Do dia a dia, eu vou é para a rua. Não é bonito, não é? O cara que era para ser exemplo, rapaz. O sujeito que era para ser exemplo. Será que ele pode me processar de lá para cá? Ou ele pode me prender, ou ele pode me calar de lá para cá? Não, né? É a jurisdição dele, não, né? Pode. Então vamos esperar aí, mais um. Eu falei alguma mentira? Ele cala lá o jornalista dele, lá. Aqui. Aqui não, viu, doutor? Aqui não. O senhor pode ter amizades aqui. Eu não duvido. Eu não duvido. Vocês são muito bem relacionados. Agora eu só falei a verdade. Se o senhor disser que eu estou mentindo, não me dane. E com a verdade, meu pai dizia que eu vou até o inferno. Com a verdade. E se o senhor insistir, eu insisto também. É o senhor de lá e o de cá. Aí o senhor briga comigo, eu brigo com o senhor também. Eu não tenho medo do senhor? O senhor não é mais homem do que eu, não, 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 não. Ou mais homem do que o senhor, eu não sou. Eu sou bem criado. Graças a Deus, eu respeito todo mundo, não é? Se o senhor me respeitar, eu respeito o senhor. Agora a verdade vai ser dita aqui. O senhor gosta ou não. Viu? Estou preocupado com o senhor. Ele mesmo disse. O senhor disse que a verdade tem que ser dita. Se o senhor não for o senhor, é o que eu estou dizendo. Viu? Agora o senhor era para dar exemplo. O senhor como procurador era para dar exemplo. Jesus deu essa oportunidade, uma profissão digna, salário muito bom. Bom, porque o senhor estudou, o senhor se preparou. Agora fazer o que o senhor está fazendo, isso é censura, viu, procurador? Censureará, censureará. Mas falha não. Aqui nas suas amizades, mas lá... Tchau. 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 Tchau.